Até o cego pode ver o amor em nosso olhar Você não tem coragem nem eu pra se declarar Até o cego pode ver o amor em nosso olhar Você não tem coragem nem eu pra se declarar Tanta timidez a nos separar E já perdemos um milhão de beijos E já perdemos mais de mil noites de lua Tanta timidez a nos separar Tanta timidez a nos separar E já perdemos um milhão de beijos E já perdemos mais de mil noites de lua Até o cego pode ver o amor em nosso olhar Você não tem coragem nem eu pra se declarar Até o cego pode ver o amor em nosso olhar Você não tem coragem nem eu pra se declarar Até o cego pode ver E já perdemos mais de mil noites de lua P�4 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 P�5 P�4 P�4